Música Depois de respeitado o minuto de silêncio, vamos então para o inicio do jogo, vai começar o ultimo dos jogos das 4 horas da tarde, autoriza a saldo estima da Pagundes Ela rolando, está valendo, começa num castelão lotado, com todos os ingredientes para um bom jogo de futebol, Fortaleza e Flamengo para você Aí o Leonardo Moura, nas duas últimas partidas, o destaque do Flamengo Ronaldo Angelim vai lá para a tentativa da cabeçada, vem Cobrança, Dias Canteio, levantamento, bola desviada, para a segunda trave, a chance do gol Gol do Fortaleza Depois da cobrança do escanteio, a bola desviada, sobra na área para Ronaldo Angelim, tocar de pé direito e fazer Com menos de 5 minutos, sai na frente do Fortaleza O Flamengo tentando a resposta com o Jean, se manda, pelo comando, a chance do Souza, bateu, voltou, corta Ronaldo Angelim Bom, Sérgio Moura, o Flamengo que sofreu contra o Juventude e o Curitiba, problema de sofrer, gol nos primeiros minutos e esse fato volta a acontecer com o time do Flamengo Com dois toques de jogada aérea, como se fosse até uma linha de passe dentro da área do Flamengo O Flamengo bloqueou mal, falhou e tomou o gol Souza tocando no André, pela esquerda o Flamengo chegando, bateu, cruzado, agora bateu lá na proteção da rede Ele se desculpa com os companheiros E a bola vai pela linha de fundo, é só tiro de meta, favorecendo o Fortaleza E hoje depois do fantástico Pit e Belinha vão pintar na área E você não pode perder, sob nova direção Aí o Marquinhos cobrando, arremessando pra área, vai chegando de novo o Fortaleza, vem cruzamento A chance do segundo, dominou, tentou o chute, o Rinaldo, o Diego faz grande defesa O Rinaldo dominou, conseguiu girar e finalizou ali na pequena área E o Diego opera um verdadeiro milagre no Castelão Olha só, a bola sobra, o Rinaldo domina, leva pro pé direito E o Diego dá um tapa com a mão direita Que defesa sensacional do Diego, né? O Jean, enquanto isso, a bolinha trabalhando, tem rede balançando É gol de Moraes para o Vasco O Vasco faz 2x0 sobre o Figueirense O Figueirense que tá ali com 15 pontos Uma parada nos 15 pontos E o Flamengo tá mudando, tem estreia na tarde de domingo, hein, Eric? Isso aí, ao contrário do que se esperava O Diego tá entrando ainda no primeiro tempo Com a camisa 16, saiu o Robson, número 11, opção tática O Robson não pediu pra sair, nem sentiu qualquer lesão, não Souza, vem o Flamengo, olha o Souza Vai pra área, tenta o drible Levou pro pé direito, outra vez A gingada bateu de esquerda, o goleiro defende Botou o peito na frente ali pra evitar qualquer contratempo O Souza driblou duas vezes o Alain E o escanteio favorecendo o time do Flamengo Olha, voltou, sobrou com o Mazinho Lima Tentou pro Fumagalli Antecipação do Fabiano Bruno Mezenga tentou domínio Ele tentou, na verdade, tocar de pé esquerdo ali pro lado esquerdo Do ataque do Flamengo, errou Bola voltou pro Marquinhos, pega forte E Diego caiu pra fazer a defesa Diego teve um problema Um choque com o Renato Marquinhos fez muitos gols jogando Por isso Tenta trazer pela diagonal o Jean Diego ficou lá do lado esquerdo Ele devolveu na direita, buscando o Augusto Recife Aí o Souza Protege Tentou a jogada pro Bruno Mezenga Olha a chance, o Bruno tocou Defendeu Bosco Agora voltou no Augusto Recife Ele domina Mais atrás do Leonardo Moura Grande defesa do Bosco Leonardo Moura ficou pensando, pensando, pensando e foi desarmado Mas a bola voltou no Augusto Recife Erandir Lúcio Olha o Lúcio Mostrando a habilidade Mais um drible Faz fila o Lúcio Levou pro pé esquerdo Tocou pro Erandir A chance bateu GOOOOOOOL Do Fortaleza Erandir Número 7 Depois de um carnaval Feito pelo Lúcio Quando perdeu a chance do chute Fez um passe lindo Açucarado pro Erandir Erandir que começou a jogada lá no nascedor E ele só teve o trabalho de empurrar pro fundo da rede A semana do aniversário de 23 anos do Erandir Enfim, ele faz o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro Por ser o homem de armação das jogadas e criar pouco Aí o Souza Resultado que reaproxima o Flamengo da zona de rebaixamento Chute do Souza Jogou pra fora Se aqui o Erandir aproveitou a jogada e fez o gol A Serra Gaúcha O Juventude tá em cima do Palmeiras E olha O Emilton de novo E o Zé Carlos, o Zé do Gol, chutou Correia em cima da linha pra salvar E aí pode empurrar, voltar o Vasco pra zona de rebaixamento E colocar o Flamengo como o primeiro time A partir da zona Na linha ali, ou seja, a décima, oitava posição É um resultado que recoloca o Flamengo No desespero da zona de rebaixamento Com a proximidade da zona de rebaixamento Se mandou Amaral Que chance E o Diego continua com aquele curativo ali Mais uma vez aí, arrancada pra final Faz um verdadeiro bloco ali à frente Da defesa Leonardo Moura O chute cruzado na trave Soltou a bomba A bola explodiu no travessão O jogo volta a ficar corrido Empolgante no Ceará Souza Jonatas Aí o Diego Tá estreando o Diego Na esquerda Boa bola pro Souza Cruzamento Jean Gol Do Flamengo Jean Número 7 Diminui Para o Rubro Negro Aos 13 minutos O Souza Escolheu a jogada Levantou a cabeça E com enorme Categoria Deu um passe Açucarado Pro Jean Voltou Por pra frente Diminui 13 do segundo tempo Tava dizendo O jogo voltou A ficar empolgante O Flamengo Diminui Jean marca o quarto Dele no campeonato O Flamengo Se livrou De tomar o terceiro O jogo ficou aberto Mesmo Noronha Aí o Souza Aí faz a inversão Do esquema Leonardo Moura Na velocidade Pela direita Tenta levar a jogada Para o fundo Cruzamento Olha o Jean Grande cabeça Jogou para fora De novo O Flamengo Chegou Globo A gente se vê Por aqui Nesta segunda Você vai se divertir Com as confusões Do doce e animado Lar Da grande família Grande público No Castelão A torcida Fazendo a festa E agora A vez de cantar É da torcida Do Flamengo Acreditando Na possibilidade Do time Buscar uma reação No Castelão Também aqui nas últimas Vezes que jogou No Nordeste Uns três jogos No Nordeste Ano passado Perdeu para o Vitória Por 5x1 No Salvador Perdeu para o próprio Fortaleza Para o 4x1 Em 2003 E para o Vitória Também em 2003 Por 1x0 Olha o Jean Recebeu Bateu no cantinho Espalma Bosco Foi lá no cantinho O chute do Jean Com muita categoria Uma defesa Linda Do Bosco Escanteio Para o Flamengo Que lance Para o segundo Tem que obter Escanteio do Souza Olha o desvio Do Jean Na cara do gol E aí O Jean Ficou reclamando De um pênalti Ele tentava Correr na direção Da bola A bola não estava Sendo protegida Por aquele jogador É um esclifício Mas o salve Espínola Fagundes O juiz da moda Mandou seguir Na minha opinião O Jean Foi obstruído Intencionalmente Pelo zagueiro Que joga o seu corpo Sobre dele Para impedir Que ele chegasse na bola Na minha opinião Foi o pênalti A distância Estou dizendo isso Olha o toque Para o Felipe Gabriel Tenta o cruzamento A bola desviada E vai pela Liga de Fundo É mais um escanteio O Flamengo Se aproveita do momento Do astral E a gente vai rever o lance Olha ali o Jean A bola passa Ele vai querer chegar na bola Olha o que faz ali O Mazinho Lima E aí Wright O Mazinho Lima Joga o corpo sobre ele Ele levanta ele no braço Logo que cai Dizendo o seguinte Não fiz nada lá O Jean tenta a bola Não consegue Vai girar O Mazinho Lima Joga o corpo sobre ele E impede que ele chegue na bola Na minha opinião Foi o pênalti Tudo de um Palmeiras Também um na Serra Gaúcha O Flamengo Aperta com o Souza Levou para o pé direito Faz o levantamento Olha o Fabiano De cabeça Jogou para fora A bola desviada Na cabeça Do marcador Me parecia até O Mazinho Lima Que estava na jogada Lá com ele Veja só Ele sobe Ela resvala Na cabeça do zagueiro Isso mesmo Olha o Mazinho Lima Que estava marcando O Fabiano Outro escanteio Cobrado Olha o toque de cabeça Defendeu O Bosco O Felipe Gabriel Ficou ali na cara Do gol E o Bosco pegou Chance Atrás do chance Vai perdendo o Flamengo Nunca se manda Pela esquerda Botou a frente Aí o Felipe Gabriel Fez o levantamento Toque de cabeça O Bosco Subiu o Bruno E tocou de cabeça E o Bosco fez a defesa Mais uma chance Que o Flamengo Desperdiça E aí a cobrança Ele falta Olha lá o Clodoaldo Para fazer a cobrança Deixou para o Marquinhos Aí vem para a bola O Marquinhos Levantamento direto O Diego Sensacional Toca para o escanteio Essa bola Tinha o endereço Certo na cobrança Do Marquinhos Olha onde ia No Clodoaldo Ele só toca Para o fundo da rede Escanteio Fortaleza 47 e 30 Bola passa Marcos Denner Dominou Tentou no Marcelo Lopes Pela direita E o chute errado A bola vai para fora Talvez o Flamengo Tenha a última possibilidade De ataque 47 e 50 Vamos a 48 Bola tocada Na esquerda Para o Jean Recebeu Botou na frente Para o Bruno Aí ele recebe Protege Tenta fazer o giro Era o Felipe Gabrioli Faltou recurso Agora para o Felipe Gabrioli 48 minutos Por conta do salve O Espírito Navagundes Dividido agora Do Renato Goiano Mas a bola espirrada Sobra com O Hernani Botou na frente Para o Clodoaldo Velocidade do Clodoaldo Chegou na marcação O Recife E o salve Está marcando O impedimento E o salve Está pedindo a bola Para apitar Fim de papo No Castelão No jogo Que teve o recorde De público Do campeonato Até aqui 45.769 pagantes De dois Para o Fortaleza Um Para o Flamengo Depois Depois Do campeonato Carre Para o Flamengo Eu